Música Tá, é aqui o esconderijo Finalmente achamos, depois de passar por aquele montão de velhos, raptors, lobos É, e o idiota pulou do helicóptero e tá aqui de arpa Ok, o que é aquilo ali? Pronto O que é isso? Gente, fala baixo, o cara tá dormindo Como queria matar ele? Oh, eu vou, eu já volto, eu vou pra altura É, ok Bota fogo aí, então já pegamos um negócio que a gente devia te pegar Beleza, agora vamos embora Cadê aquele tal do capanga lá? Ah, agora a gente vai ter que procurar ele Ah, eu acho que ele consegue achar a gente Ah, tá, então ó Seguinte, fica aí grudado E não solta Não solta Tá soltando sozinho Não é Sobe Que eu vou subir Ai, ai, ai Eu vou com vocês, não se preocupa não Vai, sobe no helicóptero, é mais fácil Beleza, subiu, subiu Essa base não foi tão difícil Ai, vou fazer academia, né Também tinha mais bicho do que capanga Vamos voltar pra nossa base Ai, ai, ai